É por nada que eu te quero Eu quero teu amor, minha querida Eu quero sempre, sempre te adorar Não penses que são só palavras lindas Que se dizem sem pensar Te quero tanto que por toda a vida Meu calor te queimará Se alguma vez quiseres esquecerme Não penses que tão fácil te será Te amei tanto querida que em teus lábios Os meus veios levarás Te amei com tanto amor que toda a vida Meu calor te queimará Não pensemos coisas tristes neste momento feliz Guarda só no pensamento o que o meu amor te diz Eu quero teu amor, minha querida Eu quero sempre, sempre te adorar Não penses que são só palavras lindas Que se dizem sem pensar Eu quero tanto que por toda a vida E eu pelos teus Eu vou fazer meu céu nos braços teus Pois Deus fez este mundo tão pequeno E eu pelos teus lábios Que outra vez vou te encontrar Eu pelos teus lábios Te amei com tanto amor que toda a vida E eu pelos teus lábios Eu pelos teus lábios Obrigado.